Estão abertas as inscrições para o Prêmio Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN vai selecionar 35 projetos. O objetivo é reconhecer e divulgar ações de preservação, valorização e documentação do patrimônio cultural desses povos. A premiação varia de R$ 24 mil a R$ 40 mil e as inscrições vão até o dia 29 de agosto. O edital completo e outras informações você encontra na página do IPHAN na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.